E aí pessoal, aqui é o Ed, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Mario Baker 2, gente, no vídeo de hoje, fase dos inscritos, vocês já sabem né, sofrimento, não tem um inscrito pra me mandar uma fase fácil nesse canal, um que mande uma fase fácil, então tá né pessoal, se você quiser mandar uma fase pra mim também, não se esqueça, use a hashtag EdSMM, que aí eu acho que é o seu comentário e coloque sua fase na fila pra poder jogar ela aqui um dia, beleza? Tem mais algum aviso? Se inscreve aí, deixa o like e acho que é isso né pessoal, estamos nos aproximando do vídeo 100 de Mario Baker 2 hein, tamo quase lá no vídeo 100, muito vídeo de sofrendo aqui, falando bobagem com vocês, caramba, 100 vídeos é um marco, você tem alguma ideia pra esse vídeo de número 100? Deixa aqui nos comentários também, pronto, se eu achar alguma ideia legal eu posso fazer, tá certo gente, então vamos pro vídeo, então sem mais delongas, vamos lá. Certo gente, essa fase de agora foi enviada pelo ISSO, ele só colocou o código da fase, o nome aqui no jogo é o Legústalo, a fase se chama fase fácil um pouco até, a descrição diz, inicialmente quer enviar a fase para o Ed e Lunático, olha só, faz pra mim, que legal. Então, é, o Clear Rate é de 0,6%, o Lunático passou em 46 segundos, vamos dar uma olhada, prevê de sofrimento, um Clear em 165 tentativas, será que, será que demorou muito pro Lunático passar? Deu ruim, deu ruim, deu ruim, não era pra fazer isso, ah, entendi, entendi, eu tenho que pegar aqui, roda, pula aqui, solta aqui, Vem pra cá, parece ter algo ali embaixo, se eu consigo vir até aqui, uma planta, ah, ali eu tenho que jogar o casco, tá, tá bom, já entendi, já entendi, tá, aqui, vai dar certo, vai dar certo. Rodou, tá, aqui, rodou, tá, aqui, gente, mas é mais fácil do jeito que eu fiz, ai, mas eu preciso, eu preciso pegar aquela moeda que tá lá em cima, pessoal, são 4 moedas na fase que eu tenho que pegar, beleza, jogamos aqui, Nossa, mas que coisa chata isso aqui, vou fazer do jeito que eu tinha feito, já que a corzinha bate e volta, Tá, peguei a moeda, peguei a moeda, eu peguei a moeda, 3 dias depois, Ai, cara, por que que eu não tô conseguindo fazer isso? Quase que eu não consigo de novo, tá, aqui eu tenho que pular naquele canto que é pra não perder o capacete, Se não, eu tô ferrado. Ai, na hora que eu consigo, acontece isso. Ah, não deu, tudo bem. Vamos em frente. Tá, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que cair sem acertar o espinho. Volta. Ah, e a gente tem que pular rodando. A gente tem que passar ali e rodar no limite daquela plantinha. Nossa. É isso. Tá bom. Avançamos um pouquinho. Nossa, eu tenho... Calma, calma. Eu tenho que passar por aquele labirinto e eu tenho que correr e pegar outra moeda. Tá bom. Certo. Eu vou me preocupar com aquela moedinha ali em cima só depois, pessoal. Tô achando que mais pro final da fase... Eu consigo dar um jeito nela. Tô achando. Certo. Pega isso aqui. Ué. Pra que é aquela tartaruga? Ué. Não tô entendendo. Ai, era só jogar pro lado. Ah, não. Era só jogar pro lado. Será que ele gera o final? Será que tem algo ali? Vou tentar. Olha o final. Não. Não. Palhaçada fazer isso, hein? Palhaçada. Tem que entrar na porta e ali até o final. Nossa. Tá bom. Já sabemos como fazer. Vamos nessa. Beleza. Agora caímos aqui. Rodou pra cá. Rodou pra lá. Pronto. Ai. Ai, não dá. Eu preciso de uma das moedas. Na hora que ele explode... Na hora que ele explode, aquela moeda vai embora. Não. E agora? E agora? Como é que eu faço? Eu tenho que pegar aquela moeda ali agora nesse início. Eu acredito. Eu tenho que pegar nesse início. Ai, me complicou esse troço. Então eu vou ter que soltar sim. Eu vou ter que acertar esse pulo desse jeito. Ai. Foi. Certo. Foi. Foi só eu... Cara. Foi só eu falar e deu certo, pessoal. Que maravilha, gente. Que maravilha. Chupa, lunático. Sensacional. Nem sei como eu fiz isso tão rápido. Nem sei. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Gente, essa fase foi enviada pelo Nubinho. Ele disse... Você é realmente muito bom mesmo. Eu espero que passe dessa fase de precisão que eu achei muito boa. Espero que eu consiga achar ela. Infelizmente, achei. Fase de precisão. Vocês já devem saber, gente. Não é meu forte. Eu sou péssimo nisso. Péssimo. E é bom sempre lembrar, pessoal. Eu não garanto passar de fase nenhuma, tá, gente? Nossa, isso me dá uma leveza no coração. Uma tranquilidade na vida que eu não consigo abrir mão disso. Então, vamos tentar, né? É o ponto de precisão flutuador da Marcy. Criada pela Marceline. Ela tem hashtag TeamPipe, TeamFlight e TeamPrecisão. Todos numa mesma fase. Vamos dar uma olhada. Tem oito clears e mil duzentas e quarenta e seis tentativas, gente. Nossa. Temos que pegar quinze moedas. Beleza. Tô com medo dessa fase, pessoal. Com medo dessa fase. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Certo. Já sei que... Nossa, vai ser ruim. Vai ser ruim. Vai ser ruim. Vai ser ruim demais. Nada aqui, nada aqui, nada aqui. Sim. Por favor. Acho que essa primeira foi roubada, não foi? Isso aqui eu acho que eu tô roubando. Volta, pega o peninha. Quase que eu consigo. Quase que eu consigo. Vamos nessa. Vamos nessa. A gente vai conseguir. Vai ser sem roubar. Vamos nessa. Quase. Tá quase. Tá quase. Se eu tiver que chegar naquele final com a peninha... Nossa. É, pessoal. A gente pode conversando, né? O que você tá fazendo agora? Você tá almoçando? Você tá lanchando? Fala aí pra mim. Eu tô achando que a partida ali tem que tá pequena mesmo. Então a gente só vai. Só vamos. Só vamos. Vamos ver o que tem mais pra frente. Certo. Vamos nessa. Beleza. Beleza. Ali não tem como passar grande, pessoal. Se tiver como passar grande, essa é uma fase que eu não quero passar. Eu vou deixar isso bem claro. Certo? Porque aqui, ó. Primeiro... O primeiro pulo eu consigo. O primeiro pulo eu consigo. Só. Se alguém consegue passar disso. Impossível. 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 Olha isso. Dá, né? Pior que dá pra pular direto. É. Tô ficando com medo, pessoal. Tô ficando com medo. Tô ficando com medo de que realmente tem que ter a peninha pra tudo. Quase consegui. Tá. Vamos em frente. Já não deu. Ah, eu falo tá. Vamos em frente. Mas pra nada, né? Tô com uma raiva. Nossa, mas eu tô com ódio desses pinhos. Não pode dar um pulo cheio. Será que ele quer que aqui a gente... Vem assim? Será que é isso? Será? Não é possível. Vocês perceberam que eu consegui dar dois pulos certos só, né? Na fase toda eu dei dois pulos certos. Gente, mas assim... Pra que uma precisão tão precisa assim? Pra quê? Tem necessidade? Não tem a menor necessidade. Ô, Nubinho. Por que que você me odeia? Por que que você quer... Por quê? Por quê? Por que que você manda uma fase dessa pra mim, cara? A fase só te traz sofrimento. Eu vou pequeno. Não tô... Não tô... Não tô em condições psicológicas de fazer isso aqui. Não tô. Não tô em condições. Não tô em condições. Não tô em condições. Zero. Zero condições. Vamos nessa, pessoal. Chegamos aqui de novo. Não, cara. Não. Eu só queria ver um pouquinho mais da fase. Além dessa primeira tela. Só isso. Só isso. Meu sonho. Meu sonho. É só isso. Só ver um pouco além dessa primeira tela. Olha aí. É isso. Ele quer que eu vá abaixado. O pessoal quer que eu vá abaixado. Bom, você já sabe, né, pessoal? Eu não vou fazer. Não vou. Não vou fazer. Não vou fazer isso. Não vou. Não. Eu já sei que eu não vou. Não vou. Eu não vou ficar aqui me enganando. Enganando vocês. Ficar falando assim. Ah, eu vou conseguir. Vou conseguir. Não vou. Não vou. Eu só queria conseguir pular ali no próximo bloco. Só isso. Aí eu ia falar assim. Poxa, olha só, pessoal. Vimos mais da fase. Tá bom. Chega. Vamos pra próxima. Ah, Ed. Por que você não quer passar da fase? Querer? Eu quero. Mas vale a pena? Essa é a pergunta. Vale a pena isso aqui? Não vale. Não vale. Olha isso. Olha isso. Esse é o primeiro pulo, pessoal. Vamos focar nesse último pulo. Vamos focar em avançar uma coisinha de nada. Vamos focar nisso. Esse vai ser o foco. Gente. Gente. Não, cara. Certo. Tá. A gente consegue roubar um pouquinho mais pra frente ainda. Dá pra roubar mais um pouquinho. Vamos nessa. Pessoal, esse vídeo... Eu não sei como que eu vou fazer um vídeo pra vocês. Eu tô em silêncio. Há 20 minutos nessa fase. Vai, vai, cara. Vai, cara. A gente consegue esse pulo. A gente consegue. Vamos lá, gente. Ah, não, cara. Eu não aguento mais. Não. 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 Ai, eu ainda consegui. Eu vou pequeno. Não. Chega. 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 Olha o que eu achei, pessoal. Olha o que eu achei. Marceline Marcy's Floating Point Precision. 9 de setembro de 2019. Vamos dar uma olhada? Sim. Só pra saber quão longe eu fiquei. Porque o recorde era de 28 segundos. Não era? Beleza. Esse início eu consegui. Opa. Corte. Calma. Como que agora ele já tem nove... Nove moedas? Ah, ele deve ter avançado e perdido. Tá. Tá. Peraí, 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 peraí. Ele já fez esse primeiro pulo, abaixada? Tchau, tchau Gente Essa é só parte 1 E aquela plataforma Não precisa Tem segredo A fase tem um segredo I-Frame O que que é isso? Gente, ele tá humilhando Ele tá humilhando Não entendi o que tava escrito Ele tá humilhando a gente Ele tá falando assim Olha, eu passei E eu ainda tô pegando Todas essas moedas aqui Nem faço questão De passar rápido Vamos pra próxima Vamos, vamos, vamos pra próxima Que fase Certo, pessoal Essa fase quem mandou Foi o Lucas Ele disse Joga essa, Ed Beleza A fase se chama Easy To you Ou seja Fácil Para você O clear rate de 1,40% Tem uma pessoa passou Em 71 tentativas O recorde é de 2 minutos E 39 segundos É uma fase longa Vamos dar uma olhada, pessoal Certo Ah, eu preciso fugir dele É isso? Ué Ah, eu acho que eu tenho que Atrair o Twomp Atira uma bala pra cá Atira Não adianta, né? Esmagado É isso? Vai vir algum troll no final, não vai? Vai vir algum troll no final, não vai? Não tô confiando Que essa Veio o troll Ha, 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 ha Veio Veio Tá, vamos Vamos de primeira, então, né? Já que é só isso Não precisa desse checkpoint Ai Me jogou pra longe 277 segundos Ou seja Já sabemos Quando a gente vai estar perto Vamos lá, né? Estamos chegando No 277 Que chega Olha aí Pessoal Simples assim Eu não morri 500 vezes Nesse negócio de bobeira, não Fácil desse jeito Certo, pessoal Essa fase aqui Quem mandou foi o João Ele falou Joga a fase mais recente Desse maior O meu de novo Tá bom, João Então vamos nessa Essa fase aqui É o Five Nights at Freddy's 1 Noite 7 A descrição diz Sou eu Vamos dar uma olhada O que vem por aí, né? Gente, pra quem não conhece Five Nights at Freddy's Tem um vídeo aqui no canal Que eu joguei Esse jogo de terror Que foi realmente Uma experiência Difícil Tá? Bastante complicada Mas Vou deixar o link Aqui na descrição Pra vocês O que é isso? O que é isso? Não entendi Mas Não me importo Porque eu passei Olha só Que alegria Gente Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo De hoje Por hoje chega Foram quatro fases Sendo uma Extremamente impossível Extremamente impossível É isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se você não estiver inscrito No canal ainda Se inscreva E se você tiver curtido Não esqueça de deixar o seu like Beleza? Então é isso aí, gente Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo